Presidente, eu só tenho alguma perplexidade, não tenho nenhuma dificuldade em enfrentar o tema UIF. Mas, pelo visto, ele só surgiu aqui, em sede extraordinária. Não se diz uma linha a respeito. Eu entendo que... Eu fiz o esclarecimento, está no início do meu voto, que eu já fiz distribuir e li ontem. Mas essa é uma questão que estamos escolhendo os votos individualmente. E como nós estamos escolhendo os votos completos individualmente, eu penso que individualmente cada qual se manifestará sobre essa questão. Aos poucos, os aspectos fáticos vão sendo esclarecidos. E eu tenho muita preocupação com a ampla defesa, com o contraditório. Porque, na verdade, quando nós enfrentamos uma tese que não foi em momento algum discutida, um processo em sede extraordinária, nós estamos suprimindo. Nós aprendemos desde cedo que não se julga qualquer matéria, nem mesmo de ordem pública, em sede extraordinária pela primeira vez. Nós aprendemos desde cedo que o recurso extraordinário exige debate e decisão prévios dos fatos mencionados nas razões recursais. É o pré-questionamento. Agora, não nos incumbe dar parecer ao novo órgão que substituiu o COAF. É no ponto que diz respeito à limitação do objeto da repercussão geral. Eu gostaria apenas de elucidar, se bem pude aurir do voto do eminente ministro Alexandre Moraes, que, neste ponto, o ministro Alexandre Moraes está em inteira concordância com o eminente ministro relator, no sentido de que a expansão ou o objeto mais omnicompreensivo da repercussão geral, abrangendo não apenas o fisco, mas também o antigo COAF e atual UIF, é perfeitamente admissível. E, por isso, na linha de sua excelência, o relator, o ministro Alexandre Moraes manifestou sobre o compartilhamento de dados pela Receita com o Ministério Público, bem como o compartilhamento da atual UIF, antigo COAF, com o Ministério Público. Pela minha tese, pela minha conclusão, também entendo que a liminar não subsiste mais. Mas eu já estou esclarecido. E eu também. Para ficar bem claro, a liminar, por óbvio, na medida em que o meu voto de mérito, em relação a esse aspecto, no sentido de permitir o compartilhamento e solicitação, dentro dos padrões do sistema, a liminar cai. Apenas a diferença está no plano da premissa. Se você entender que o compartilhamento COAF e o UIF não integra o objeto dessa repercussão geral, também cai, embora o sentido seja o de reconhecer que houve uma expansão, digamos assim, demasiada do objeto da repercussão geral. No outro sentido, ela cai como consequência do voto de mérito. Eu estou esclarecido e agradeço. Cai, cai, cai. O eminente ministro Alexandre de Moraes dá provimento ao recurso extraordinário para afastar da ilicitude da prova e restabelecer a sentença. É isso? De primeiro grau, exato. Obrigada. Obrigada.